e acompanhamos a sessão ao vivo, direto do plenário. Senhoras e senhores ministros, dando prosseguimento ao julgamento da ação penal 470, vamos passar agora ao exame da questão atinente aos mandatos dos três réus detentores de mandato parlamentar. Me parece que há um réu também, prefeito municipal. De Jandaia do Sul. Eu passo, então, a expor o meu ponto de vista com relação a essa questão do mandato. Aplicadas as penas privativas de liberdade aos réus, a Corte deve enfrentar agora a questão relacionada ao exercício do mandato político. A perda ou a suspensão dos direitos políticos com a consequente perda do mandato eletivo é situação excepcional num Estado democrático de direito. Daí porque a Constituição da República, no artigo 15, estabeleceu em números clausos as hipóteses em que ocorre a perda ou a suspensão dos direitos políticos de qualquer cidadão. incisos 1º e 2º do artigo 15, incisos 3º, 4º e 5º do artigo 15, que diz o seguinte. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, primeiro, cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos, quarto, recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, incisos 8º, improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafos da Constituição. Diferentemente da carta otorgada em 1969, nos termos da qual as hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos seriam disciplinadas por lei complementar, o que atribuía eficácia limitada ao mencionado dispositivo constitucional, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu os casos de perda ou suspensão dos direitos políticos em norma de eficácia plena. É o já mencionado artigo 15 da Constituição. Como decorrência direta deste dispositivo, a pessoa condenada criminalmente por decisão transitada em julgado tem os seus direitos políticos suspensos pelo tempo que durarem os efeitos da condenação. A par disso, no título quarto da Organização dos Poderes, ao tratar da Organização do Poder Legislativo, a Constituição estabelece as hipóteses em que a Câmara dos Deputados o Senado Federal, conforme se trate de deputado federal ou de senador, poderá decretar a perda do mandato do parlamentar, aspas, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos, inciso quarto, ou que, aspas, sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, inciso sexto. Com efeito, os incisos quarto e sexto do artigo 55 da Constituição dispõem, respectivamente, que a perda do mandato de deputado ou senador pode ter como causa a perda ou a suspensão de direitos políticos, bem como a condenação criminal transitada em julgado. Embora a diversidade de fundamentos para que ocorra a suspensão de direitos políticos seja um dos elementos justificadores dessa previsão segregada para a decretação da perda do mandato pelos órgãos do Poder Legislativo, a redação dos incisos quarto e sexto do artigo 55 explica-se pela possibilidade de a reprovação estatal da conduta delituosa ter ocorrido antes ou depois do início do cargo ou do mandato parlamentar. Com efeito, o artigo 15, inciso terceiro, dispõe que, tão somente o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, já é o bastante para acarretar a suspensão dos direitos políticos. Assim, tendo presente uma mera relação de especialidade, pode-se chegar à conclusão de que seria desnecessário o desdobramento de igual situação jurídica nos incisos quarto e quinto e sexto do artigo 55 da Constituição Federal. A previsão qualificada contida no inciso sexto justifica-se, a meu sentir, nas hipóteses em que a sentença condenatória não tenha decretado a perda do mandato pelo parlamentar, seja por não estarem presentes os requisitos legais para tanto, artigo 92 do Código Penal, seja por ter sido proferida antes da expedição do diploma, tendo-se operado o trânsito em julgado somente em momento posterior. Em tal situação, a Casa Legislativa pode avaliar se a condenação criminal é suficientemente grave a ponto de impedir o exercício do mandato eletivo. Nessa situação, seria examinado se a pena imposta e o transcurso do lapso temporal, que mediou a prolação da sentença e a sua imutabilidade, seriam suficientes para desqualificar a idoneidade do condenado para o exercício do cargo eletivo. E aqui, nesta hipótese, em que a situação jurídica pessoal do condenado se altera entre dois momentos processuais distintos, haverá necessariamente uma lacuna de ordem constitucional na sentença condenatória. É natural que, em se tratando de um parlamentar cujo estatuto básico se encontra na Constituição, o órgão legislativo no qual o condenado poderá vir a ter assento possa vir a se pronunciar sobre o vazio constitucional criado por força de circunstâncias fortuitas. Em todo caso, é importante que se diga que o procedimento estabelecido no artigo 55 da Constituição disciplina as hipóteses em que hipóteses em que por um juízo político pode ser decretada a perda do mandato eletivo de um parlamentar. É uma norma que tem por fim limitar as situações em que a maioria política de ocasião que componha o órgão legislativo implicado poderá retirar o mandato de um parlamentar eleito pelo povo. Situação inteiramente diversa, porém, é aquela que envolve a decretação da perda do mandato eletivo pelo Poder Judiciário, que pode atingir não apenas o parlamentar eleito como qualquer outro mandatário político seguindo normas específicas de direito penal e processual penal. Nessa segunda hipótese, decorrente do regular exercício da função jurisdicional, a perda do mandato eletivo como efeito da condenação pode ser decretada nas seguintes hipóteses. Artigo 92 do Código Penal. São também efeitos da condenação. Primeiro, a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. A, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. B, quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos nos demais casos. Parágrafo único. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Condenado o deputado ou senador no curso de seu mandato pela mais alta instância do Poder Judiciário Nacional Inexiste espaço para o exercício de juízo político ou de conveniência pelo Legislativo. Pois a suspensão dos direitos políticos com a subsequente perda do mandato eletivo é efeito irreversível da sentença condenatória. E aqui eu cito Manoel Gonçalves Ferreira Filho comentários à Constituição Páginas 56 Isso decorre do fato de que o vínculo que tais agentes entretêm com o Estado não é de natureza profissional, mas de natureza política. Exercem um munos público. Vale dizer, o que os qualifica para o exercício das correspondentes funções não é a habilitação profissional, a aptidão técnica, mas a qualidade de cidadãos, membros das cívitas e, por isso, candidatos possíveis à condução dos destinos da sociedade. Fecha aspas. Celso Antônio Bandeira de Mello, o curso de Direito Administrativo. No presente caso, senhores ministros, os parlamentares João Paulo Cunha, Valdemar Costa Neto e Pedro Henry e agora foi informado de que também o ex-deputado José Borba praticaram o grave crime de corrupção passiva quando se encontravam no exercício do mandato parlamentar, revelando conduta totalmente incompatível com os deveres do cargo. Cuida-se, portanto, da prática de um dos crimes mais graves contra a democracia representativa, mediante os quais os parlamentares receberam paga ilegítima para o exercício de funções inerentes ao mandato para o qual foram eleitos e velaram prioritariamente pelos seus interesses privados e político-partidários. Em lugar de cumprirem os deveres impostos pelo mandato que lhes foi conferido pelo povo, que é o titular da soberania no Estado Democrático de Direito e que, em última análise, é aquele que paga pelos serviços dos parlamentares para que atuem em benefício da nação, os réus violaram o interesse público imanente com a prática dos delitos pelos quais foram condenados. Além do crime de corrupção passiva, também praticaram o crime de lavagem de dinheiro e, no caso de João Paulo Cunha, que cometeu ainda o crime de peculato. Com isso, utilizaram-se do cargo público para obter vantagens indevidas em seu benefício privado. Examinam agora a jurisprudência. Cito alguns pronunciamentos anteriores desta Corte sobre a interpretação do artigo 55 da Constituição Federal. No julgamento do R.E. nº 225.019, o ministro Nelson Jobim disse o seguinte, constou da emenda, eleitoral, recurso contra expedição de diploma, condenação criminal transitada em julgado após a posse do candidato eleito, perda dos direitos políticos, consequência da existência da coisa julgada. A Câmara de Vereadores não tem competência para iniciar e decidir sobre a perda de mandato de prefeito eleito. Basta uma comunicação basta uma comunicação à Câmara de Vereadores extraída dos autos do processo criminal. Recebida a comunicação, o presidente da Câmara de Vereadores de imediato declarará a extinção do mandato do prefeito, assumindo o cargo vice-prefeito, salvo se, por outro motivo, não possa exercer a função. não cabe ao presidente da Câmara de Vereadores outra conduta senão a declaração da extinção do mandato. Cito ainda o decidido no julgamento do R.E. 179.502 da relatoria do meu iluso antecessor, ministro Moreira Alves, aspas, condição de elegibilidade, cassação de diploma de candidato eleito vereador porque fora ele condenado com trânsito em julgado por crime eleitoral contra a honra estando em curso a suspensão condicional da pena. Interpretação do artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal. Em face do disposto no artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal, a suspensão dos direitos políticos se dá ainda quando com referência ao condenado por sentença criminal transitada em julgado esteja em curso o período da suspensão condicional da pena. Ou seja, mesmo que tenha sido decretado o sursi, permanece a aplicação do artigo 5º do parágrafo 3º do inciso do inciso 3º do artigo 15. Embora nesses julgados não fosse discutida a hipótese exatamente idêntica à presente, eu sublinho que deles é possível extrair uma comum preocupação de ordem ética, que dá encadeamento à convicção que adolto. Ressalto que, e cito por essa ocasião, trabalho da lavra de Ronald Dworkin, Justice in Roads. Ressalto que, no julgamento do RE 225.019 de Goiás, o eminente ministro Marco Aurélio, ao enfocar o disposto no artigo 15, inciso 3º, apresentou as seguintes razões, aspas, ora, nessa hipótese, a perda de mandato fica submetida a uma decisão do colegiado? Não, porque o inciso que prevê a suspensão dos direitos políticos como suficiente a fulminar o mandato é o quarto. E aí, temos que, no tocante a essa motivação, suficiente, idônea, é a simples declaração pela mesa da Câmara respectiva. Fecha aspas. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento da denúncia formulada na ação penal 481 da relatoria do ministro Dias Toffoli, analisou os efeitos da sentença condenatória sobre o exercício de cargo político e decidiu O Supremo decidiu que cabe a esta Corte oficiar a mesa diretiva da Câmara dos Deputados reservando-se ao Parlamento a decisão sobre a perda do mandato nos termos do artigo 55 inciso 6º e parágrafo 2º da Constituição Federal. Eu transcrevo em nota de rodapé parte desse acordo a emenda. Contudo, senhores ministros, é imperioso ressaltar que o caso analisado na ação penal 481 difere bastante do presente da presente ação penal. Naquela ação penal, a pena concretamente aplicada ao parlamentar condenado foi inferior a 4 anos de reclusão. Foi uma pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e envolveu crime previsto no artigo 15 da lei 9.263 de 96. Não se cuidou, portanto, de crime contra a administração pública. Assim, não se alcançou a pena mínima naquele precedente, nessa ação penal 481, não se alcançou a pena mínima estabelecida no artigo 92, inciso 1º, letra B do Código Penal, que disciplina os casos em que a perda do mandato eletivo é um dos efeitos da sentença criminal condenatória. Ademais, na ação penal 481, o acusado não havia praticado crimes no exercício do mandato parlamentar, nem violado os deveres inerentes ao cargo. Cuidou-se, portanto, de um julgamento em que o debate, travado em obter dictum, sem sequer constar da emenda do julgado, não formou um precedente vinculante, a meu ver, que deva automaticamente guiar o Supremo Tribunal Federal em casos, em decisões futuras. Cumpro observar que a obediência estrita ao precedente, sem considerar as razões que lhe foram subjacentes, acarretaria a sua transformação em fonte jurídica formal, caracterizada pelo seu pedigree histórico, cuja imutabilidade estaria refletida na sua obediência como um dogma que estaria justificado exclusivamente pela sua reiterada aplicação. Cito doutrina nessa linha. A máxima estares decises ou estares desaises e queta non movere se aplicada inadvertidamente traz desdobramentos negativos, pois o seu único fundamento seria a exigência de previsibilidade dos pronunciamentos jurisdicionais, a qual, embora seja desejável, não deve reduzir o conteúdo da atividade jurisdicional a uma mera concretização de exigência de estabilidade e, consequente, conservadorismo, contrário à contínua evolução da sociedade e dos fatos submetidos à análise do poder judiciário. ademais, a associação da obediência aos precedentes estritamente a um reclamo de estabilidade seria circular, além de desconsiderar que não é toda frustração de expectativas que merece ser objeto de preocupação do direito. Tal como lembrado por David Lyons, nem todos os casos podem ser considerados exemplos de uma surpresa injusta. Formal Justice and Judicial Presidente, artigo publicado na Vanderbilt Law Review. Passo adiante para a página 15. É com base nessas premissas, senhores ministros, que eu não vejo a ação penal 481 como um precedente vinculativo para o presente caso e proponho a retomada do debate nela travado, com o auxílio dos precedentes anteriormente citados, como medida que se alinha a interpretação externada por esta Corte, quando ressaltada a importância da ética no exercício do poder. A reconsideração de orientações pretéritas balizadas por essa mesma preocupação é que motivou o Supremo Tribunal Federal a rever a sua jurisprudência ao decidir inúmeras questões nos últimos anos. Dou como exemplo a virada de jurisprudência ocorrida nesta Corte em relação à questão da fidelidade partidária em que o Supremo superou precedentes já antigos desta Corte para tomar para tomar aquela decisão. Também eu cito os três mandatos de segurança alguns dos mandatos de segurança julgados por ocasião daquela virada de jurisprudência. Mandato de segurança número 26.604 relatoria da ministra Carmen Lúcia e também uma outra virada de jurisprudência ocorrida no mandato de segurança número 30.260 também da relatoria da ministra Carmen Lúcia em que esta Corte decidiu que a vaga deixada por parlamentar deve seguir a substituição fixada segundo a ordem de votação no âmbito da coligação. Eu também acho que fui relator de algo bem próximo dessa questão num outro mandato de segurança. Me lembro que afirmei também essa mesma linha mas para outro efeito. As razões apresentadas por esta Corte em vários julgados convergem para atestar a inconstitucionalidade do exercício do mandato parlamentar quando recaia sobre o seu titular a reprovação penal definitiva do Estado suspendendo-lhe o exercício dos direitos políticos e decretando-lhe a perda do mandato eletivo conforme determina o ordenamento jurídico do nosso país atualmente enriquecido pela chamada lei da ficha limpa que acrescentou à condenação criminal proferida por órgãos órgãos colegiados outros outros efeitos administrativos relativos à inelegibilidade a conclusão a qual me encaminho é afirmada pela lógica sistemática da Constituição que enuncia a cidadania a capacidade para exercício de direitos políticos e o preenchimento pleno das condições de elegibilidade como pressupostos sucessivos para a participação completa na formação da vontade política do Estado e para a preservação e conservação dos valores mais caros ao Estado democrático de direito que impulsiona e conforma o exercício do poder político o condicionamento do juízo condenatório criminal final às alias e ao juízo político e de conveniência do Parlamento não me parece ser uma solução constitucionalmente legítima esse é um dos pontos fundamentais do meu entendimento condicionar a decisão final desta Corte Suprema a as alias e as vaguezas do juízo político não é? salvo nos casos que eu mencionei ou seja ausência dos requisitos do artigo 92 do Código Penal que foi a hipótese da ação penal 481 ou investidura no mandato parlamentar depois da condenação prolatada pelo Estado do juiz solução diversa infringiria a meu sentir o equilíbrio deliberadamente adotado pela Constituição Federal ao prever a separação a independência e a harmonia entre as funções estatais soberanas ao lado do controle recíproco ou seja o checks and balances ou checks and counter checks as contingências na demarcação dos limites e na distribuição dos meios materiais para a concretização do poder não eliminam a premonitória e percociente observação de Alexander Hamilton quando afirma que o judiciário aspas em verdade não tem a força e tampouco a vontade mas apenas os seus julgamentos e eu acrescentaria a credibilidade dos seus julgamentos esse é o federalista número 78 ora esses julgamentos por simbolizarem a essência mesmo de um dos poderes do Estado não são compartilháveis nas suas consequências com um outro poder acho inadmissível essa hipótese de esta corte compartilhar com um outro poder essa sua algo que é inerente imanente inseparável da sua decisão tal como é aplicada a qualquer cidadão está prevista essa possibilidade no próprio código penal como eu já tentei mostrar é o Estado pelo seu poder judiciário quem pronuncia a condenação criminal dentro dos limites fixados pela Constituição e conformados pelo legislador a sentença condenatória não é assim a revelação de um parecer de uma das projeções do poder estatal mas a manifestação mas a manifestação integral e completa da instância constitucionalmente competente para sancionar em caráter definitivo as ações típicas antijurídicas e culpáveis verificada regularmente apurada e finalmente sancionada uma determinação uma determinada ação punível no plano do direito penal e não existe espaço para discricionariedade incita a um eventual juízo político e de conveniência a ser exercido pelo parlamento acerca da perda do mandato parlamentar ou do mandato político parece-me evidente que não há possibilidade de transigência ou de desqualificação da condenação criminal transitada em julgado a constituição na verdade contempla como o único momento em que é possível ao poder legislativo interferir na atividade jurisdicional propriamente dita o da instauração da ação penal artigo 53 parágrafo 3º da constituição aquela hipótese em que o órgão legislativo pode sustar a ação penal com isso a capacidade de um juízo político obstar o exercício da jurisdição criminal exaure-se com a possibilidade de a casa legislativa sustar o trâmite da ação penal não exercida essa prerrogativa não exercida essa prerrogativa no momento oportuno preclusa fica essa possibilidade de modo que o processo e o julgamento com todos os seus efeitos com todos os seus consecutários legais foram aceitos pelo órgão político no momento em que lhe cabia manifestar-se a constituição já fixou a instância definidora do juízo de certeza sobre a condenação criminal evidentemente depois de transitado em julgado claro revê-lo é por é pôr em jogo a autoridade do poder judiciário e em particular a autoridade deste supremo tribunal federal mais grave sua solução diversa acarretaria distinção sem fundamento e desacreditaria a meu sentir a república em síntese se a sentença criminal condenatória de deputado federal onde o senador for proferida pelo supremo tribunal federal após a diplomação a perda do mandato ocorre nos termos do artigo 55 inciso 4º e consequentemente caberá a respectiva casa tão somente declarar essa perda do mandato conforme dispõe parágrafo segundo desse dispositivo ou seja o supremo tribunal federal comunicará a cama para esta finalidade de declarar vago cargo parágrafo terceiro sim portanto a deliberação da casa legislativa prevista no artigo 55 parágrafo segundo tem um efeito meramente declaratório não podendo rever nem tornar sem efeito a decisão condenatória final proferida por esta suprema corte por fim senhores ministros não pode ser desprezado o fato de que as penas as quais os réus João Paulo Cunha Valdemar Costa Neto e Pedro Correia foram condenados são em seu efeito prático totalmente incompatíveis com o exercício da função parlamentar assim eu decreto a pena a perda do mandato eleitivo de que hoje são titulares esses parlamentares João Paulo Cunha Valdemar Costa Neto e Pedro Correia lembro ao plenário que no mesmo sentido deste meu voto já votou o senhor ministro César Peluso ao proferir juízo condenatório relativamente quando nós votamos a situação do réu João Paulo Cunha no item 3 do meu voto sua excelência também concluiu no sentido da perda do mandato eleitivo e finalmente eu reitero meu voto quanto ao réu José Borba que atualmente exerce o mandato de prefeito municipal mas também praticou o crime com violação dos deveres inerentes ao mandato parlamentar que então exercia a época dos fatos com efeito eu considero que ele é aplicável a pena restritiva de direitos prevista no artigo 47 inciso 1º do código penal tal como nós já deliberamos ou seja proibição de exercício de cargo função ou atividade pública bem como de mandato eletivo além da prestação pecuniária de 300 salários mínimos em substituição a pena de prisão que ele foi aplicada a unanimidade por este plenário é como voto ministro revisor senhor presidente meu voto é o seguinte a perda definitiva ou a suspensão temporária dos direitos políticos só se mostra viável em nosso ordenamento legal nas hipóteses taxativamente arroladas no artigo 15 da constituição da república quer dizer apenas em situações excepcionais descritas pelo legislador constituinte em números clausos é que a lei maior admite que o cidadão seja privado de forma permanente ou transitória de um de seus mais importantes direitos fundamentais qual seja o direito de votar e ser eleito para um cargo público o mandato político que resulta da vontade popular expressa pelo voto direto secreto universal e periódico que aliás é uma cláusula pétrea confere ao seu titular um plexo de prerrogativas constitucionalmente asseguradas dentro do respectivo prazo de duração a perda do mandato configura pois uma sanção excepcional que se encontra regrada adicionalmente pelo artigo 55 1 2 e 6 da lei maior ao passo que a sua extinção acha-se disciplinada nos incisos 3 4 e 5 do mesmo dispositivo na presente ação penal 470 como se verá adiante de modo mais detalhado a hipótese é de aplicação do disposto nos incisos 4 e 6 do artigo 55 de acordo com os quais ficará sem mandato o deputado que perder ou tiver suspensos os direitos políticos ou que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado antes de ingressar no tema propriamente dito ressalto que o disposto no já mencionado inciso terceiro do artigo 15 da vigente carta magna o qual prevê a suspensão dos direitos políticos no caso de entre aspas condenação criminal transitada em julgado enquanto durar em seus efeitos não configura novidade no constitucionalismo brasileiro de fato tal consequência foi previsto originalmente no artigo oitavo da constituição de 1824 que no entanto impunha essa sanção adicional somente aos réus condenados as penas de prisão ou de degredo as constituições posteriores não fizeram qualquer distinção entre os diversos tipos de pena que poderiam gerar tal efeito bastando que se impusesse alguém uma condenação criminal qualquer que fosse a sua natureza para acarretar a suspensão dos direitos políticos todas elas porém sem exceção exigiam o trânsito em julgado da sentença condenatória tal como faz o texto constitucional em vigor não há por outro lado qualquer dúvida a respeito da autoaplicabilidade desse dispositivo constitucional seja na doutrina seja na jurisprudência existindo diversos precedentes em tal sentido nesta suprema corte exemplos RE 179 502 RE 418 876 e agravo regimental RE 22470 como regra geral a suspensão dos direitos políticos inclusive no caso de condenação criminal transitada em julgado traz como consequência a perda do mandato eletivo em outras palavras esse efeito acessório da condenação leva a cessação do mandato político do mandato do político que dela foi alvo tal corolário a princípio aplica-se a todos aqueles que exercem mandatos eletivos abrangendo também parlamentares federais quando decretada a suspensão de seus direitos políticos com relação aos senadores e deputados contudo a constituição contempla uma exceção à regra geral no artigo 55 parágrafo segundo no tocante a perda imediata do mandato na hipótese de condenação criminal transitada em julgado nessa situação diferenciada a perda do mandato não será automática embora seja vedado desde logo aos parlamentares atingidos pela condenação criminal enquanto durarem os seus efeitos disputar novas eleições porquanto perderam a condição de elegibilidade veja-se a propósito o RESP 13.324 do Tribunal Superior Eleitoral onde essa matéria foi amplamente debatida ou seja não se perde imediatamente o mandato mas por força da suspensão dos direitos políticos não é possível disputar eleições bem essa ressalva não contempla apenas os parlamentares federais estendendo-se igualmente aos deputados estaduais e distritais conforme explicitarei a seguir a regra da cassação imediata dos mandatos no entanto aplica-se por inteiro e de imediato aos vereadores bem como nossa excelência eminente relator trouxe a baila exatamente o julgado desta casa em que se tratava de um vereador e eu concordo plenamente que com relação aos vereadores bem como aos prefeitos governadores e ao próprio presidente da república por força do que se contém no referido artigo 15 inciso 3 da constituição a perda é imediata nessa linha cito o re 179.502 e o re 225.019 ambos do pleno desta corte vale lembrar contudo por oportuno que a perda do mandato do presidente da república regula-se por um procedimento complexo regido pelo disposto nos artigos 85 e 86 da nossa lei maior ou seja depende da observância de um rito especial caracterizado por um maior cuidado por tratar-se do afastamento do chefe de estado e de governo do país a exceção em que se enquadram os senadores e deputados como afirmei acima abrange também os deputados estaduais e distritais por força do que se contém nos artigos 27 parágrafo 1 e 32 parágrafo 3 da constituição segundo os quais se aplicam a aqueles as mesmas garantias asseguradas aos parlamentares federais em outras palavras a perda do mandato dos parlamentares federais estaduais e distritais no caso de condenação criminal transitada e julgado será decidida pela casa legislativa que pertencem pelo voto secreto e maioria absoluta mediante provocação de partido político nela representada ou da respectiva mesa nos exatos termos do que dispõe o artigo 55 parágrafo segundo da lei maior observo na sequência que não há falar na espécie de incidência do artigo 43 5 do código penal que autoriza a interdição temporária de direitos na qual se enquadraria a suspensão de direitos políticos é que nos temos o artigo 44 do mesmo códex as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade quando a pena privativa de liberdade não for superior a 4 anos o que não é o caso dos réus desta AP detentores de mandato parlamentar depois assinalo que a hipótese de perda do mandato eletivo decorrente de condenação criminal transitada de julgado também encontra respaldo na legislação infraconstitucional conforme muito bem assentou o eminente relator ou seja no artigo 92 1 em alíneas a e b do estatuto repressivo o qual no entanto por óbvio deve ser interpretado em harmonia com o que dispõe a carta magna e não o contrário Gomes Canotilho neste sentido chama atenção para o verdadeiro contrassenso lógico e jurídico de interpretar-se a constituição segundo a lei ordinária por quanto se encorreria em evidente inconstitucionalidade reverberando neste aspecto a advertência de juristas alemães que repudiam tal exegese que subverte a hierarquia normativa a qual denominam gesetzes conformen ferfassums interpretation ou seja a interpretação da constituição conforme a lei ordinária que não é possível data vênia com efeito a jurisprudência consolidada bem assim a melhor doutrina sobre o assunto sinaliza que a perda do mandato nos casos de condenação criminal transitada em julgado em se tratando de deputados e senadores regrada pelo artigo 55 parágrafo segundo a lei maior não é automática isso porque tal hipótese não se confunde com a perda de mandato acarretada por exemplo em virtude de faltas injustificadas a sessões parlamentares ou por força da decisão da justiça eleitoral quer dizer aquelas situações previstas no artigo 55 3 4 e 5 da constituição em que a cessação do mandato entre aspas será declarada será declarada pela mesa da casa respectiva de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado do congresso nacional assegurada ampla defesa nos termos do que estabelece o parágrafo terceiro do mesmo dispositivo são situações bem distintas as quais o constituinte desejou conferir um tratamento diferenciado apartando com clareza as consequências jurídicas que elas ensejam com efeito absolutamente diversa daquela aqui tratada é a hipótese de perda automática de mandato por decreto da justiça eleitoral é um exemplo que trago uma vez que ela se encontra expressamente prevista no inciso quinto do artigo 55 da constituição é que o constituinte originário nesse caso houve por bem conferir ao judiciário o poder de caçar mandatos daqueles que foram ilegitimamente eleitos seja porque deturparam a manifestação da vontade popular seja porque fraudaram o processo eleitoral nesse sentido ressalto que o artigo 14 parágrafo 10 da lei maior autoriza a impugnação do mandato eletivo entre aspas ante a justiça eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação instruída a ação com provas de abuso do poder econômico corrupção ou fraude o que acontece aqui na verdade o diploma obtido foi de forma ilegítima porque houve a fraude na origem por isso é que nesse caso a justiça eleitoral pode sim decretar a perda do mandato e ela será meramente declarada pelo congresso nacional no caso do senado ou da câmara por isso pois não pois não cometer um crime não é algo muito mais grave do que se eleger ilegitimamente cometer um crime no exercício do mandato a ação de impugnação de mandato eleitivo tem este objetivo e aí o mandato estaria viciado desde a origem por isso que a justiça eleitoral neste caso citado a constituição não está em contradição absolutamente é que neste caso há uma previsão porque a justiça eleitoral quando decreta ou quando julga neste sentido julga com objeto específico que vem por uma contaminação inicial desculpa o ministro levantado então vossa excelência me permite continuar aliás eu quero cumprimentá-lo pelo brilhante voto trazendo inclusive jurisprudência norte-americana e trazendo a colação federalista quer dizer foi inclusive Hamilton foi um dos primeiros a estudar exatamente a relação entre os poderes vossa excelência traz uma contribuição muito importante ao debate eu nesse caso me permito divergir trazendo outros argumentos mas reconhecendo o substantivo voto que vossa excelência traz nesse caso como sempre por isso digo eu continuando no caso do artigo 55 5 da constituição a saber quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos nessa constituição o parágrafo terceiro do mesmo dispositivo como visto estabelece entre aspas que a perda será declarada pela mesa da casa respectiva cuida-se pois de um ato meramente declaratório do ato dirigente do órgão dirigente do legislativo sublinhe-se todavia que quando o mandato resulta do livre exercício da soberania popular portanto sem qualquer vício de origem ou seja quando o parlamentar é legitimamente eleito excluída a existência de fraude e inocorrendo impugnação a sua eleição falece ao judiciário competência para decretar a perda automática de seu mandato pois ela será nos termos do artigo 55 6 parágrafo 2 da constituição entre aspas decidida e eu grifo a palavra decidida pela câmara dos deputados ou pelo senado federal por voto secreto de maioria absoluta mediante provocação da respectiva mesa ou do partido político representado no congresso nacional assegurando a assegurada ampla defesa eu não estou dizendo aqui e aqui acompanho inteiramente o raciocínio do eminente relator que a câmara ou o senado teriam a competência para desconstituir uma decisão condenatória nossa não aqui trata-se sim de decidir sobre a perda de mandato que são coisas distintas quer dizer não há a meu ver com o indivíduo respeito qualquer intromissão ou intrusão de um poder sobre outro então eu continuo dizendo que vê-se pois não permite uma observação você não está afirmando que não há possibilidade de decretar-se por a perda não nós podemos afirmar que haverá perda não você nem se está afirmando que o judiciário não pode decretar mas nas próprias hipóteses previstas no texto constitucional nós temos o artigo 37 no parágrafo 4 que diz que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos a perda da função pública a indisponibilidade dos bens e o recesso do erário na forma a gradação prevista em lei sem prejuízo da ação penal que é uma ação civil sim mas veja não suspensão mas não eu tratei do tema suspensão uma coisa é a suspensão dos direitos políticos outra coisa é a cassação de mandato de parlamentares federais que está expressamente excepcionada na constituição suspensão é uma coisa cassação de mandato é outra data são efeitos distintos veja 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 que diz o artigo 55 então que perder ou tiver suspensos os direitos políticos sim é o que eu disse portanto se nós combinamos será decisão do judiciário em ação de improbidade suspende-se o direito político sem dúvida eu não concordo a essa afetação nos termos do pois não do 55 inciso 4 só para fazer uma ressalva sem querer contraditar a vossa excelência mas aqui nessa hipótese veja ação civil de improbidade sim leva a perda a suspensão dos direitos políticos com essa consequência do inciso 4 sim de suspensão e suspensão não se confunde com perda se o sujeito comete um crime de peculato no qual está obviamente envolvida a ideia de improbidade de forma evidente basta olhar o rol de abuso contra a própria administração nós estaremos afirmando outra coisa eu vou chegar a esse ponto mas só para mostrar que se houver amanhã uma ação civil de improbidade com trânsito em julgado nós vamos aplicar o inciso 4 logo são as regras aqui estabelecidas suspensão a suspensão com a consequência não levará a perda de um mandato levará a perda de um mandato eu tratei desse assunto agora eu data vênia não me impressiono e volta e meia estou ouvindo nesse plenário argumentos ad terrorem que se trata de peculato crime contra a administração pública e afinal de contas é a própria república que estaria ameaçada eu estou fazendo data vênia uma leitura técnica pelo menos a meu ver do que se contém na constituição federal e não me impressiono com consideração de natureza axiológica ou meta jurídica nesse caso específico é a definição que está no texto constitucional quanto a improbidade sim eu peço só para terminar o segundo 25 que diz expressamente que nos casos dos incisos 1, 2 e 6 aí o que importa é o 6 que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado perderá o mandato do deputado senador e aí diz para o segundo 55 nos casos dos incisos tais e tal 6 a perda do mandato será decidida pela câmara dos deputados ou pelo senado federal por voto secreto e maria absoluta ou seja o próprio texto originário ele faz uma distinção entre as sentenças e casos jurais para os parlamentares a origem dessa emenda eu até fiz esse levantamento eu também fiz esse estudo a origem dessa emenda exatamente e isso aparece nos debates Nelson Carneiro quem propôs isso foi até um deputado por Mato Grosso Antero Paz de Barros a origem dessa emenda era exatamente evitar que crimes de pequena expressão de pequeno potencial ofensivo eles até citam casos de lesão corporal desforço crime de trânsito pudesse levar a afetação do mandato o caso da P481 que era uma lei extravagante mas aí a exceção estabelecida no parágrafo 2º do artigo 55 transfere esse juízo penso eu para o parlamento mas é essa questão que nós temos que examinar à luz dos atos de improbidade que está no parágrafo 4º do artigo 27 mas eu bom senhor presidente vossa excelência me permite continuar eu acho que eu vou esclarecer esses pontos incluindo trazendo a colação trechos da data da assembleia constituinte em que essa matéria foi discutida e eu eu continuo insistindo como fiz há pouco em fazer uma distinção muito clara entre suspensão de direitos políticos e os efeitos que isso acarreta e a perda do mandato que é uma exceção desejada pelo constituinte no caso dos parlamentares federais estendida aos deputados estaduais e distritais como demonstrei então digo eu vê-se pois que o texto magno é claro ao outorgar neste caso a câmara dos deputados e ao senado federal a competência de decidir e não meramente declarar a perda de mandato de parlamentares das respectivas casas auro augusto calimã estudando a questão em obra especializada assevera o seguinte da análise das normas conclui-se como especial a hipótese prevista no inciso sexto do artigo cinquenta e cinco daí sua superior imperatividade em relação a norma geral de perda de direitos políticos previstas previstas no inciso quatro desse mesmo artigo combinado com o artigo quinze três consequentemente a decisão da perda do mandato parlamentar será constitutiva quando ocorrer infração criminal e declaratória para as demais hipóteses de perda de direitos políticos a perda do mandato não só dos parlamentares federais mas como também dos estaduais e distritais em decorrência de condenação por infração criminal não será automática mediante ato declaratório da mesa da respectiva casa legislativa poderá ocorrer sim mas somente após soberana decisão do plenário na votação do projeto de resolução que preveja a perda em razão de condenação criminal trata-se de decisão política não vinculada nada se em escrutínio secreto maioria absoluta dos parlamentares da casa legislativa decidir aprovar o projeto de resolução que conclua pela perda do mandato o mandato será cassado posto a votos e não atingido o quórum de maioria absoluta para aprovação do projeto o parlamentar continuará investido no mandato e a proposta será considerada rejeitada pois em sub aspas a simples maioria importa a absolvição depois eu falarei um pouquinho sobre as consequências da prisão em regime fechado bem de seu turno o ministro recém-impossado desta casa teoria albinos avasque em artigo acadêmico publicado no mês de março de 1997 expressa o seguinte entendimento acerca do assunto entre aspas aos agentes políticos titulares de cargos eletivos ou não exige-se portanto pleno gozo dos direitos políticos não apenas para habilitar-se ou investir-se no cargo mas igualmente para nele permanecer assim a superviniente perda ou suspensão dos direitos de cidadão implicará automaticamente a perda do cargo aí o grifo aqui o trecho da manifestação acadêmica de sua excelência o ministro albinos avasca há porém uma exceção a do parlamentar que sofrer condenação criminal o trânsito em julgado da condenação acarreta como já se viu a suspensão ipso iurei dos direitos políticos mas não extingue necessariamente o mandato eletivo essa é a distinção que eu fiz e que o ministro teorista também faz suspensão dos direitos políticos é uma coisa cassação do mandato é outra ao contrário continua a teoriza vasca das demais hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos que gera automática perda do mandato artigo 55 4 da constituição federal perda que entre sub aspas será declarada pela mesa da casa respectiva artigo 55 parágrafo terceiro em caso de condenação criminal a perda do mandato artigo 55 6 será em sub aspas decidida pela câmara dos deputados ou pelo senado federal por voto secreto e maioria absoluta ou seja dizer não havendo cassação do mandato pela casa a que pertencer o parlamentar a que pertencer o parlamentar haverá aí a hipótese de exercício do mandato eletivo por quem não está no gozo dos direitos de cidadania essa estranha exceção é estranha mesmo mas está na constituição essa estranha exceção poderá representar quem sabe um mecanismo de defesa quanto exacerbado rigor do artigo 15 3 do texto constitucional mas é curioso que assim seja dado que a condenação do partido parlamentar só se tornou viável ante a prévia licença de seus pares para instauração da ação penal é claro que ele escreveu antes da emenda constitucional que dispensa agora a prévia instauração da ação penal mas o argumento central continua válido a essa altura diz teoriza que cumpre referir o artigo 92 1 do código penal que prevê como efeitos da constituição 1 a perda do cargo função pública ou mandato eletivo nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública quando a plena aplicada for superior a 4 anos à luz da constituição passada entendia-se que não era legítimo o dispositivo no que se referia ao mandato eletivo já que implicando suspensão de direito político a pena não poderia ser criada senão em lei complementar como exigiu o parágrafo 3º do artigo 149 da constituição federal de 69 pois bem no regime constitucional vigente com mais razão a disposição é inaplicável o mandato eletivo ou se extingue automaticamente pela suspensão dos direitos políticos acarretado pela sentença penal condenatória e julgado ou no caso de mandato parlamentar dependerá de decisão da respectiva casa legislativa como antes se viu isso diz o ministro Teori Zavasck que é um além de um magistrado de escola um reconhecido constitucionalista a jurisprudência do Supremo Tribunal aponta para a mesma direção se não vejamos no mandato de segurança 21.443 do Distrito Federal relatado pelo ministro Otávio Galotti esta Suprema Corte enfrentou o tema da cassação do mandato parlamentar decidindo unanimemente conforme segue entre aspas cassação de mandato parlamentar artigo 55 2 da Constituição Federal ato disciplinário da competência privativa da Câmara respectiva situado em instância distinta da judiciária e dotado de natureza diversa da sanção penal mesmo quando a conduta imputada ao deputado coincida com o tipo estabelecido no Código Penal pedido indeferido não obstante o caso concreto cuidar-se de perda de mandato por falta de coro parlamentar a questão constitucional subjacente à cassação do mandato parlamentar foi profundamente discutida sendo de grande relevo jurídico o pronunciamento do ministro Paulo Brossar feito na ocasião em verbes sua excelência o ministro Paulo Brossar além de ser em mérito ministro da casa foi membro do parlamento e também é um constitucionalista renomado que disse ele a ocasião a constituição reserva à câmara e ao senado a competência para decretar a perda do mandato de deputado ou senador entre sub aspas cujo procedimento foi declarado incompatível com o decoro parlamentar a decisão há de ser tomada por voto secreto em maioria absoluta mediante provocação da mesa ou do partido político representado do congresso nacional assegurado ampla defesa artigo 55 2 parágrafo segundo observadas formalidades constitucionalmente enunciadas a decisão da câmara ou do senado diz o ministro Brossar poderá ser discutível poderá ser injusta poderá ser desacertada mas será definitiva e irrecorrível será insuscetível de revisão judicial porque a constituição deu à câmara e só a câmara ao senado e só ao senado a competência para decidir algo que a câmara e ao senado diz respeito e continua ministro Brossar trata-se de uma competência exclusiva da câmara e só ela bem ou mal pode exercitar e só ela bem ou mal pode exercitar segundo a constituição perderá o mandato o deputado ou senador cujo procedimento foi declarado incompatível com o decoro parlamentar artigo 55 2 declarado por quem pela câmara a que pertencer o parlamentar câmara dos deputados ou câmara dos senadores observados os requisitos taxativamente indicados no segundo mesmo artigo voto secreto maioria absoluta provocação da mesa ou de partido político com representação no congresso assegurada ampla defesa e continua ministro Brossar o fato é que bem ou mal a constituição conferiu a casa a que pertencer o parlamentar a competência exclusiva de decretar a perda do mandato numa decisão que é constitutiva negativa na lição de ponte de miranda comentários etc etc dessa decisão diz o ministro Brossar insisto não cabe recurso a câmara é a instância originária e final aliás em princípio das decisões da câmara como do senado relativas às atribuições constitucionais privativas não cabe recurso ao poder judiciário melhor seria dizer não cabe recurso se as casas do congresso procederem mal em assunto de sua competência exclusiva só caberá o remoto incerto recurso para opinião pública e o eleitorado como disse Rui Barbosa em subaspas em todas as organizações políticas aí refere-se Brossara Rui Barbosa em todas as organizações políticas ou judiciais há sempre uma autoridade extrema para errar em último lugar o Supremo Tribunal Federal não sendo infalível o Supremo Tribunal Federal não sendo infalível pode errar mas alguém deve ficar mas alguém deve ficar o direito de errar por último de decidir por último de dizer alguma coisa que deva ser considerada como erro ou como verdade isso é humano obras completas tais e tais aí diz o ministro Brossard o STF também erra o STF também erra e errando em último lugar só escassamente haverá meio de corrigir o erro por meio de recisória ou revisão criminal e continua sem contradição o parlamentar poderá ser absolvido no juízo criminal e ter seu mandato extinto por falta de decoro decretado pela Câmara os pressupostos de uma e outra decisão são diferentes ocorrendo condenação criminal etc etc bem aí eu faço uma longa transcrição do voto do ministro Brossard dizendo e terminando o seguinte eu vou saltar um pedaço considerável da manifestação para economizar o tempo da corte mas termino aqui a manifestação do ministro Brossard com o seguinte trecho de sua excelência em outras palavras se o parlamentar cometer um crime a Câmara não o processará nem o condenará por isso é atribuição do poder judiciário fazê-lo mas se o fato implicar em descompostura parlamentar em falta de cor a Câmara poderá aplicar-lhe a sanção parlamentar da perda do mandato seguindo-se o processo criminal na esfera própria que poderá estar instaurado ou vir a instaurar-se a responsabilidade criminal não exclui a responsabilidade disciplinar e esta não elide aquela e exatamente o ministro Brossard faz essa distinção da competência da Câmara para decidir sobre a quebra de decoro sobre a cassação de mandato e de outro lado do judiciário para decidir sobre a a condenação criminal eventual prisão e sim nós declaramos que os direitos políticos estão suspensos trago a colação ainda elucidativa a passar do voto de nosso decano ministro Celso de Mello exarado durante o julgamento do RE 179502 de relatoria do ministro Moreira Alves ocorrido em 31 de maio de 1995 oportunidade em que o tema da perda do mandato parlamentar por cometimento de infração criminal transitada e julgado foi extensamente debatido confira-se palavras do ministro Celso de Mello finalmente entre aspas alegada existência de conflito antinômico entre a regra inscrita no artigo 15 e 3 da constituição e o preceito consubstanciado no artigo 55 parágrafo segundo a carta federal foi corretamente analisada e repelida pelo eminente relator e seu douto voto a concepção sistêmica diz o ministro Celso de Mello do ordenamento jurídico impõe que se reconheça desse modo uma situação de coexistência harmoniosa entre as prescrições normativa que integra a estrutura em que ele se acha formalmente positivado a relação de antinomia referida constitui no plano do sistema normativo consagrado pelo novo ordenamento constitucional situação de conflituosidade meramente aparente diz o ministro Celso a norma escrita no artigo 55 parágrafo segundo a carta federal enquanto preceito de direito singular eu digo que é uma exceção encerra uma importante garantia constitucional destinada a preservar salvo deliberação em contrário da própria instituição parlamentar a intangibilidade do mandato titularizado pelo membro do Congresso Nacional impedindo desse modo que uma decisão emanada de outro poder o poder judiciário implique como consequência virtual dela emergente a suspensão dos direitos políticos e a própria perda do mandato parlamentar e continua ministro Celso não se pode perder de perspectiva na análise da norma escrita no artigo 55 parágrafo segundo da Constituição Federal que esse preceito acha-se vocacionado a dispensar efetiva tutela ao exercício do mandato parlamentar inviabilizando qualquer ensaio de ingerência em outro poder na esfera de atuação institucional do poder legislativo trata-se de prerrogativa que instituída em favor dos membros do Congresso Nacional veio a ser consagrado pela própria lei fundamental da República e continua o ministro Celso de Mello o legislador constituinte ao dispensar esse especial e diferenciado tratamento ao parlamentar da União certamente teve em consideração a necessidade grifado por sua excelência de atender ao postulado da separação dos poderes e de fazer respeitar a independência político-jurídica dos membros do Congresso Nacional essa é portanto a rácio subjacente ao preceito consubstancial do artigo 55 para o segundo da carta política que subtrai que subtrai diz o ministro Celso por efeito de sua própria autoridade normativa a nota de imediatidade que tratando-se de cidadãos comuns deriva exclusivamente da condenação penal transitada em julgado esse sentido da norma constitucional em questão tem sido acentuado sem maiores disceptações pela doutrina cujo magistério proclama que nessa particular específica situação constituição federal artigo 55 6 a privação dos direitos políticos somente gerará a perda do mandato legislativo se e ministro Celso grifa se a instituição parlamentar em deliberação revestida de natureza constitutiva assim o decidir em votação secreta e sempre por maioria absoluta termina a citação do ministro Celso em decisões posteriores esta suprema corte trilhou o mesmo entendimento cito nesse sentido dois substanciosos acórdons sobre tal questão o RE 255019 de Goiás relatado pelo ministro Nelson Jobim e o RE 418 876 do Bato Grosso relatado pelo ministro Sepúlveda pertence o primeiro julgado tratou da auto aplicabilidade do artigo 153 da constituição tendo como recorrente um prefeito de uma cidade goiana o ministro Nelson Jobim com sua habitual objetividade explicitou bem as características da hipótese prevista no artigo 55 parágrafo 2 da carta magna nesses termos entre aspas diz Nelson Jobim a perda do mandato por condenação criminal não é automática depende de um juízo político do plenário da casa parlamentar artigo 55 parágrafo 2 a constituição outorga ao parlamento a possibilidade da emissão de um juízo político de conveniência sobre a perda do mandato dessa forma a rigor da condenação criminal transitada em julgado não causará suspensão dos direitos políticos diz o ministro Nelson Jobim tudo porque a perda do mandato depende de uma decisão da casa parlamentar respectiva e não da condenação criminal no segundo precedente que também tratava da perda de mandato eletivo de prefeito constou da emenda o seguinte entre aspas da suspensão de direitos políticos efeito da condenação criminal transitada em julgado ressalvada a hipótese excepcional do artigo 55 parágrafo 2 da constituição resulta por si mesmo a perda do mandato eletivo ou do cargo de agente político ou seja a perda é sempre automática em caso de condenação criminal ressalvada a hipótese excepcional do artigo 55 parágrafo 2 é da nossa jurisprudência outro julgamento que convém ressaltar é o da P481 por ter tido a participação da maioria dos atuais membros deste tribunal à época pronunciei-me eu nos seguintes termos entre aspas acho que estamos diante de dois institutos que são regrados distintamente um é a suspensão prevista no artigo 15 inciso terceiro esta opera a meu ver automaticamente e é uma consequência da condenação criminal outro a perda a perda é outro instituto disse eu a perda é algo tão grave que só pode ser decretado pelo próprio Congresso Nacional nos casos de suspensão que equivalem àqueles impedimentos em que o senador ou deputado é substituído por seu suplente não há necessidade de uma decretação de um juízo de valor por parte do Congresso Nacional foi assim que me pronunciei naquela AP de número 481 também merece destaque o voto do ministro César Peluso então presidente do STF que observou o quanto segue por isso que eu entendo que no voto relativo a João Paulo Cunha o ministro Peluso tal como eu farei também e creio que todos farão simplesmente assenta que uma das consequências é a suspensão dos direitos políticos então disse o ministro Peluso à época na qualidade inclusive presidente da Suprema Corte com a responsabilidade que este cargo implica no balanço no equilíbrio entre os poderes disse ele então entre aspas a mera condenação criminal em si não implica ainda durante a pendência dos seus efeitos perda automática do mandato por que não implica perguntou perguntava retoricamente o ministro César Peluso porque se implicasse o disposto no artigo 55 6 combinado com o parágrafo segundo seria norma inócua ou destituída de qualquer senso não restaria matéria sobre sobre a qual o congresso pudesse decidir sobre a qual o congresso pudesse decidir se fosse sempre consequência automática de condenação criminal em entendimento diverso do artigo 15 3 o congresso não teria nada por deliberar e essa norma perderia qualquer sentido digo eu agora a situação ora enfrentada não difere substancialmente em suas balizas fático jurídicas daquelas que acabei de mencionar merecendo portanto idêntico tratamento por parte dessa Suprema Corte o que eu quero dizer com isso a jurisprudência torrencial como nós vimos no sentido de que a perda não é automática a doutrina também a menos que inovemos mas aí é outra questão não existem dúvidas a meu ver de que a decretação de perda de mandato eletivo de parlamentar que se distancie das hipóteses regradas pelo texto constitucional implicará uma grave violação ao princípio da soberania popular e ademais um sério agravo ao consagrado mecanismo de freios e contrapesos estabelecido no artigo segundo da nossa lei maior que prevê a convivência independente porém harmônica entre os poderes do Estado recordo aliás como reminiscência histórica que a repulsa mais intensa a qualquer impedimento tendente a tolher o pleno exercício do mandato parlamentar nos vem da Revolução Francesa de 1789 que como sabemos teve a primazia de substituir o absolutismo real pelo primado da soberania popular vivificado por meio da manifestação de delegados eleitos pelos cidadãos neste contexto isso me parece importante embora seja uma um fato ocorrido há mais de dois séculos nesse contexto os revolucionários franceses aboliram as mais que centenárias mas nem por isso menos temíveis letres de cachê grosso modo traduzidas por cartas seladas em verdade mandados de prisão secretos assinados pelos monarcas em conjunto com algum ministro serradas pelo selo real expedidas contra determinado súdito sem direito a julgamento ou apelação não raro em detrimento de representantes do povo de maneira a impedi-los de exercer livremente atividade política e em particular de reunir-se com seus pares não raro esses letros de cachê eram assinados em branco e muitas vezes entregues a terceiros a algum aristocrata que simplesmente colocava o nome do destinatário de um desafeto político isso ocorria muito contra parlamentares antes da derrubada do ancião regime que se dirigiam à assembleia e eram simplesmente presos encerrados na Bastilha ou em outra masmorra qualquer pedindo deste modo o exercício do importante bônus da representação parlamentar tem muito a ver tem muito a ver eu vou já em seguida mostrar na França pós-revolucionária para que fosse de pronto assegurado o livre funcionamento da Assembleia Nacional editou-se um decreto datado de 20 de junho de 1789 por meio do qual se considerava traidor da nação e sujeito a pena capital qualquer pessoa plebeu ou aristocrata juiz ou integrante de tribunal que interferisse na liberdade de ir e vir ou de manifestação de deputado representante do Thier Etat é isso que eu quero mostrar eu quero mostrar que desde a Revolução Francesa o exercício do mandato parlamentar foi considerado algo intangível intocável protegido inclusive da interferência do próprio Poder Judiciário porque tratava-se da expressão da própria vontade nacional aliás dentro da concepção russoniana que a vontade geral era a base do Estado nascente do novo Estado nação pois não é por isso é que esse é o histórico daí o artigo claro vossa excelência é um mestre inclusive doutorado pela Sorbonne e eu estou dizendo que o fundamento do artigo 55 parágrafo 2 da Constituição tem deita raízes lá atrás na Revolução Francesa ou antes disso mesmo nas Revoluções Liberais Burguesas para proteger os representantes do povo dito isso relembro por oportuno que essa questão ora examinada nessa Suprema Corte foi extensamente discutida em nossa última Assembleia Nacional Constituinte conforme se extrai da ata do centésima vigésima quarta sessão realizada em 14 de 3 de 1988 naquela oportunidade o seu presidente deputado Ulisses Guimarães encaminhou o representante encaminhou o requerimento de destaque para emenda proposta pelo Constituinte Antero de Barros modificativa dos parágrafos segundo e terceiro do artigo 68 do projeto que correspondem aos mesmos parágrafos do atual artigo 55 da Constituição leio esse registro legado para posteridade entre aspas senhor presidente Ulisses Guimarães é a seguinte a matéria destacada emenda número 1895 modificativa do senhor Antero de Barros dá-se aos parágrafos 22 parágrafos segundo e terceiro do artigo 68 a seguinte redação artigo 68 parágrafo segundo nos casos dos incisos primeiro segundo e sexto desse artigo a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por voto secreto e bairia absoluta mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado do Congresso Nacional parágrafo terceiro nos casos previstos nos incisos terceiro a quatro a cinco a perda será declarada pela mesa da Casa respectiva de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado no Congresso Nacional assegurada plena defesa a dicção que se mantém até hoje em nossa carta política aí diz o presidente o senhor Ulisses Guimarães deputado Ulisses Guimarães o texto proposto é de autoria do nobre constituinte Antero de Barros com destaque do constituinte Fernando Lira que quer o preceituado do inciso sexto que se refere a perda de mandato do deputado de senador então são os constituintes originários que estão introduzindo na futura carta magna essa exceção para a proteção do próprio mandato aí diz o texto o texto do inciso sexto será cassado o mandato do deputado ou senador que sofrer condenação criminal em sentença definitiva ou irrecorrível pelo Supremo Tribunal Federal o texto do Centrão Vossas Excelências lembram do Centrão aquele grupo de parlamentares que tinha o domínio da Assembleia Constituinte o texto do Centrão estabelece que na hipótese como está escrito no parágrafo terceiro quando houver condenação irrecorrível a mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal reconhece homologa e ratifica essa situação da sentença que transitou em julgado sentença irrecorrível do Supremo Tribunal Federal Querem os nobres autores que havendo sentença do Supremo Tribunal Federal ainda seja suscetível de decisão por parte do plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal ou se mantém o texto pelo qual a mesa de forma homologatória reconhece a decisão já tomada pelo Supremo Tribunal Federal ou permanece a decisão da Câmara ou do Senado vejam vossas excelências que essa matéria foi extensamente discutida havia uma primeira proposta no sentido de que nós que a Câmara ou o Senado simplesmente homologaria a decisão do plenário mas houve uma decisão uma discussão extensa exatamente para alterar esse primeiro encaminhamento dos constituintes e continua dizendo aqui há que se recordar também e todos sabem disso que pela sistemática adotada na hipótese no elastério estabelecido o processo contra deputado e senador depende da autorização da Câmara ou do Senado somente com autorização da Câmara e do Senado o processo poderá ir a julgamento no Supremo Tribunal Federal aí diz o presidente Ulisses Guimarães perdoe minha leitura mas nós estamos num momento histórico e o tema é absolutamente importante e é preciso fazer esse registro porque as consequências são enfim diria gravíssimos para gravíssimas para o equilíbrio entre os poderes a decisão que o Supremo Tribunal Federal tomará então diz o presidente Ulisses Guimarães concedo a palavra ao nobre constituinte Nelson Jobim para encaminhar a votação sua excelência depois foi ministro daqui da casa como se sabe e presidente do Supremo Tribunal Federal diz o ministro Nelson Jobim então do PMDB do Rio Grande do Sul senhor presidente senhores constituintes o texto do projeto no seu artigo 66 enumera as hipóteses de perda de mandato do deputado ou senador como segue infringência das hipóteses do artigo anterior ou seja daquelas que aprovamos de autoria do deputado Egídio Ferreira Lima procedimento considerado incompatível com decoro parlamentar o não comparecimento às sessões perda ou suspensão de direitos políticos decretado pela decretação da justiça eleitoral condenação e sentença criminal irrecorrível e definitiva ou condenação em ação popular essas notas são sem revisão do orador por isso que a linguagem talvez possa não ser tão fluente embora o ministro Nelson Jobim como todos nós sabemos e isto é reconhecido por todos é um grande orador é e sempre foi portanto são seis as hipóteses de perda de mandato dos parágrafos primeiros e segundo do artigo se esclarece como ocorre a perda de mandato estabelece esses parágrafos que naquelas hipóteses de infringência das regras do artigo anterior a perda do mandato será decidida pelo plenário da casa câmara ou senado como também na hipótese de procedimento incompatível com o decoro parlamentar a decretação da perda de mandato será da competência do plenário de cada uma das casas já as hipóteses de não comparecimento a acessões perda ou suspensão de direitos políticos decretação da justiça eleitoral e condenação criminal e ação criminal ou em ação popular seriam da competência da mesa de cada uma das casas com efeito meramente declaratório propõe a emenda do eminente constituinte antero de barros destacada pelo nobre constituinte fernando lira que na hipótese condenação em ação criminal ou em ação popular o ato seja de competência do plenário e não da mesa da respectiva casa e veja vossa excelência ministro Gilmar Mendes que quando se trata de ação popular também estamos no campo cível porque a ação popular tem antes de mais nada o escopo de afastar de coibir um ato de improbidade isso também está contemplado ou foi contemplado pela discussão aqui na assembleia constituinte e diz o ministro Nelson Jobim por quê? porque o ato da mesa é meramente declaratório da sentença judicial que implique perda de mandato nesse caso teríamos a seguinte hipótese absurda aliás o ministro 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 Gilmar fez alusão a esta hipótese extrema mas foi discutida diz o ministro Nelson Jobim teríamos a seguinte hipótese absurda um deputado ou um senador que viesse a ser condenado por um acidente de trânsito teria imediatamente como consequência da condenação a perda de seu mandato porque a perda do mandato é acessória à condenação criminal portanto o ato da mesa seria meramente declaratório visa a emenda visa a emenda a repor este equívoco e fazer com que a competência para a perda do mandato na hipótese de condenação em ação criminal ou em ação popular seja do plenário da câmara ou do senado e não de competência da mesa desse modo tratar-se de decisão política de decisão política a ser tomada pelo plenário de cada uma das casas na hipótese de condenação judicial de um parlamentar e não teríamos uma imediata deve ser uma imediatidade entre a condenação e a perda do mandato em face da competência que está contida no projeto portanto vejam o que diz o ministro Nelson Jobim ipsis literis virgulisque portanto faço um apelo aos senhores constituintes para que corrijam este equívoco a fim de que nas hipóteses de condenação em ação criminal ou em ação popular matéria cível a perda do mandato seja uma decisão soberana do plenário da câmara ou do plenário do senado este é o sentido em encaminhamento senhor relator espero que abrace em seu parecer essa emenda senhor presidente Ulisses Guimarães concedo a palavra ao dobre relator Bernardo Cabral diz o relator Bernardo Cabral PMDB do Amazonas também sem revisor senhor presidente senhores constituintes já por ocasião da publicação do parecer em janeiro o relatório foi favorável a emenda do iminente constituinte anterior de Barros salientava que a matéria deve ser posta a deliberação plenária não se sujeitando a automática declaração dos membros da mesa embora compreensível quanto a este e outros fatos senhor presidente entendemos que o plenário deve se manifestar o plenário é que deve se deve julgar se um crime culposo por acidente de trânsito por atropelamento implica a perda do mandato parlamentar e outras hipóteses opino pela aprovação senhor presidente a proposta foi aprovada por 407 votos favoráveis 16 contrários e 6 abstenções a preocupação era com esses crimes pois é mas o que está escrito está escrito crime culposo ou eventual richard essa era a preocupação porque esse debate nós já tivemos aqui eu já registrei a proposta do 15-3 já sustentaram a necessidade de que houvesse uma definição pelo próprio legislador quanto a suspensão dos direitos políticos não deixando essa norma ser aplicada portanto um crime de trânsito sem dolo levasse a suspensão dos direitos políticos pela aplicação do 15-3 Macaurelli então dizia que o próprio legislador deveria definir essas hipóteses também nisso pertence sustentou a mesma posição mas esse entendimento restou vencido daí então inclusive acentuarem as contradições em torno dessa temática mas a preocupação do constituinte aqui nesse nessa proposta que vem desde a proposta inicial de Antero Paz de Barros era com esses crimes de pequena monta que implicariam na perda do mandato daí então inclusive citarem os casos de crime de trânsito bem mas de qualquer maneira essa pois não ministro se a excelência me permite eu não para tentar influenciar a vossa excelência mas é que o sentido da conclusão do meu voto era o seguinte eu como não poderia deixar de fazer aplico a lei a esses parlamentares a lei penal tal como ela existe para qualquer cidadão ou seja a a consequência da condenação por crimes de corrupção ativa corrupção passiva peculato é a perda do mandato nesse caso porque porque os requisitos exigidos estão presentes eu me limito no meu voto a deixar consignado que a consequência da condenação criminal é esta a perda agora nós vamos comunicar isso ao a câmara respectiva que a decisão da câmara é meramente declaratória que não é veja vossa excelência a possibilidade veja a minha proposta é essa nós vamos deixar na nossa decisão consignada a perda se a câmara resolver lá que esse ou aquele parlamentar que ela vai protegê-lo ela que arque com as consequências mas nós cumprimos a nossa a nossa missão que é de aplicar a lei a todos de maneira igualitária que a partir do momento em que um título judicial inserre a perda de um mandato esse título não fica submetido a uma condição resolutiva política não fica mesmo a nossa decisão não fica submetida a nenhuma decisão de caráter resolutivo o que nós temos que decidir se cabe ou não a inserção eu tentei mostrar que nem toda veja bem nem toda condenação não se tem a possibilidade de afastamento do campo político meu ministro Marcorelli logo no início do meu voto eu tentei mostrar que nem toda condenação criminal conduz necessariamente a perda do mandato não é mas o parlamento por exemplo pode valorar uma determinada condenação criminal de maneira mais forte negativamente do que aquela fixada pelo poder judiciário e ele parlamento pode sim declarar a perda de mandato em um caso em que o judiciário não declarou é que preocupou o que ele não pode e aí nesse caso eu evoco aqui a responsabilidade de cada um e especialmente isso os membros da câmara da câmara do senado saberão avaliar o que não pode é o supremo tribunal federal ter declarado numa sua decisão criminal que um determinado parlamentar em consequência da condenação que lhe é aplicada perde o mandato o parlamento não pode dizer o contrário é que me preocupou aqui senhor presidente é que vossa excelência afirma com todas as letras ele que vai arcar com as consequências sim sim mas é que vossa excelência nós vamos simplesmente nos limitar a dizer na nossa decisão esta decisão implica a perda do mandato é não mas é que vossa excelência afirma com todas as letras perdão presidente o que me preocupou e esse é o contraponto que faço vossa excelência eu voto e que gentilmente nos distribuiu é disso o seguinte verificada regularmente apurada e finalmente sancionada uma determinada ação punível no plano de direito penal inexiste espaço para discricionariedade insta a um eventual juízo político de conveniência a ser exercido pelo parlamento acerca da perda do mandato político e eu digo exatamente o contrário porque por 407 votos ou seja uma maioria esmagadora o constituinte originário sufragou a tese que sim o congresso nacional pode emitir um juízo político com relação a perda do mandato que pode ou não coincidir com o nosso juízo condenatório e eu sob essa ótica nós não podemos inserir a função não podemos porque de dois um temos o primado do judiciário e o supremo se pronunciando como guarda maior da constituição e as decisões possuindo valia ou então não sei o presidente agora você citou ainda pouco o Alexander Hamilton como eu mesmo citei o Hamilton dizia que o único poder real de que dispõe a magistratura o poder judiciário é esse a da força das suas próprias decisões a credibilidade das suas decisões agora quando o próprio judiciário retira-se essa credibilidade e submete o poder que a constituição lhe outorga a um outro poder as coisas estão totalmente erradas presidente mas eu vou concluir nessa linha também que nós vamos comunicar a câmara a responsabilidade será da câmara a constituição estabeleceu um privilégio aos deputados e senadores de forma alguma seria o único os únicos agentes no país a gozar desse privilégio nós temos que acreditar na honorabilidade e na seriedade dos integrantes do Congresso Nacional eu parto do pressuposto eu parto do pressuposto da honorabilidade integridade e seriedade de todos os membros do Congresso Nacional eu acredito que quando nós comunicarmos que alguém foi condenado criminalmente seguir-se a necessariamente a decretação da perda do mandato peço eu agora eu não posso eu não posso me substituir ao Congresso Nacional e decretar aqui no poder legislativo a perda do mandato porque a Constituição expressa nesse sentido os constituintes originais como eu estou demonstrando data vênia por maioria esmagadora colocaram isso na Constituição nós não podemos interpretar a Constituição ao longo do tempo à luz dos princípios e da visão que se tinha décadas ou séculos atrás essa é a leitura que o Supremo Tribunal Federal que é o guarda o guardião da Constituição tem sobre a Constituição há dias atrás cabe ao Supremo Tribunal Federal dar a última palavra sobre a Constituição e essa matéria é evidentemente funcionada mas o presidente há dias atrás há dias atrás ainda com a presença do ministro Peluso essa matéria foi discutida e reafirmada a conclusão nesse sentido ou não é não é uma novidade quer dizer a Constituição vem sendo interpretada sistematicamente consistentemente nesse sentido peço o Vênia apenas para terminar eu lamento ter utilizado tanto tempo do plenário mas agora vou abordar outros aspectos a questão da lei da ficha limpa visto isto permito-me ainda fazer algumas considerações no tocante eventual incidência da lei complementar 135 de 2010 denominada lei da ficha limpa com efeitos retroativos quanto aos réus desta ação penal 470 os quais como se sabe conquistaram os respectivos mandatos nas eleições gerais de 2010 em primeiro lugar o plenário ao decidir a constitucionalidade da lei da ficha limpa em relação ao ano de 2012 deixou claro e expresso que os mandatos seriam preservados pois é exatamente então vou fazer ilusão a isso vou fazer ilusão a isso é porque essa discussão veio a baila de forma transversa e eu quero esgotar todas as possibilidades do meu voto como tenho feito ainda que para perder mas pelo menos para trazer a discussão do egrégio plenário então eu digo eu digo o seguinte não eu digo o seguinte rememoro aos eminentes pares que este plenário na sessão de 23 de novembro de 2011 por apertada maioria ou seja por seis votos a cinco e contra o meu entendimento rejeitou a aplicação da lei da ficha limpa para as eleições de 2010 invocando o princípio da anterioridade da lei eleitoral abrigado no artigo 16 da constituição na oportunidade prevaleceu o voto do relator ministro Gilmar Mendes que deu provimento ao recurso extraordinário 633703 interposto por Leonidio Correia Bolsas candidato a deputado estadual pelo PMDB em Minas Gerais considerado inelegível com fundamento na lei complementar 135 de 2010 pois bem por conta daquele julgado do pleno do STF caíram por terra todas as decisões prolatadas pelo Tribunal Superior Eleitoral que tive a honra de conduzir nas eleições gerais de 2010 as quais conferiam imediata aplicabilidade à lei da ficha limpa atingindo inclusive os candidatos eleitos naquele pleito a decisão desta Suprema Corte da qual discordei respeitosa e fundamentadamente permitiu por exemplo a posse dos senadores Jader Barbalho PMDB do Pará Cássio Cunha Lima PSDB da Paraíba bem como de inúmeros outros candidatos então vetados pela justiça eleitoral recordo que depois do julgamento da questão de fundo esta Suprema Corte embora tenha afastado a aplicação da lei da ficha limpa ao pleito 2010 sufragou a tese defendida pelo TSE no sentido da plena constitucionalidade do referido diploma legal nas ações declaratórias de constitucionalidade 29 e 30 e na ação direta de inconstitucionalidade 4.778 todas julgadas na sessão de 16 do 2 de 2012 assim entendo que os réus desta ação entendo que os réus desta ação penal eleitos no pleito 2010 não podem em consequência de eventual ineligibilidade decorrente da lei complementar 135 perder de forma automática os respectivos mandatos a revelia das regras constitucionais que lhes são aplicáveis em suma penso que a coordenação criminal dos deputados na ação penal 470 depois de transitar em julgado configura apenas uma condição necessária mas não suficiente para a perda dos respectivos mandatos a qual depende de instauração do competente processo pela Câmara que não pode deixar de fazê-lo se devidamente provocada nos termos do artigo 55 para o segundo da Constituição ou seja ela é obrigada a partir a abrir o procedimento se provocada ela não pode deixar de fazê-lo outra questão a ser considerada essa é uma questão que parece irrelevante temos que debatê-la também é a impossibilidade física de o condenado exercer o mandato parlamentar caso lhe seja imposto o regime fechado ou o semiaberto para o cumprimento da pena corporal nessas hipóteses não terá ele a meu ver como furtar-se ao cumprimento da sanção que a justiça lhe impôs ainda que possa em tese licenciar-se da Câmara se esta ainda não tiver caçado o seu mandato veja que uma vez condenado em regime fechado transitado julgado ele irá preso mas ele pode eventualmente manter o seu mandato conservar o seu mandato e pode se licenciar eventualmente acredito que a Câmara não fará isso certamente o caçará antes até por perda de decoro por falta de decoro parlamentar mas esta é uma realidade penso eu caso o regime estabelecido seja o aberto nada impede que os réus como qualquer reeducando na mesma situação exerçam alguma atividade laboral fora do estabelecimento carcerário em que a pena durante o dia em que cumpre pena durante o dia retornando a ele ao estabelecimento carcerário prisional para o repouso noturno como não transitou em julgado ainda e como é possível que em função de eventuais embargos infringentes ou até embargos teclatórios com efeitos modificativos as penas possam ser revistas e o regime mesmo possa ser alterado uma dessas situações possa se evidenciar por todas essas razões senhor presidente concluo meu voto com todo respeito às opiniões divergentes assentando que ao supremo tribunal federal na hipótese vertente compete tão somente comunicar a casa legislativa que pertence ao parlamentar condenado criminalmente que ocorreu trânsito em julgada decisão para que esta proceda conforme os ditames constitucionais qualquer providência além desta a meu ver teria o potencial de desencadear um indesejável conflito institucional contrastando com a salutar postura de self restraint ou seja de autocontenção que a suprema corte dos Estados Unidos da América paradigma que inspirou a criação do STF prudentemente adota em situações assemelhadas desde o seu advento no final do século 18 é como voto seu presidente e com relação a José Borba eu acompanho integralmente o douto voto de vossa excelência ministro levandó eu só a título de adendo eu diria já que vossa excelência trouxe a discussão a a a comparação com os Estados Unidos eu diria vossa excelência que na vida política dos Estados Unidos essa essa discussão sequer nos dias atuais chega a ocorrer porque um parlamentar envolvido em crimes tão graves como esses que nós acabamos de julgar ele renuncia imediatamente ele não permanece na Câmara à espera de uma proteção constitucional ou de qualquer ordem imediatamente ele deixa o capo tamanha é a força da opinião pública dos meios de comunicação não é agora tenho certeza que eu o que eu propus na minha decisão e talvez não tenha sido muito claro é isso é que o Supremo não pode não tem o direito de abdicar desse poder que é conferido a todos os juízes do país de ao condenar criminalmente uma pessoa decretar a suspensão dos direitos políticos se for o caso se estiverem reunidas ou a perda de um cargo público de uma determinada função ou mesmo de um mandato o judiciário não pode abdicar porque se ele abdicar desse poder aí sim nós teremos um desequilíbrio institucional muito grande agora se o congresso nacional eu duvido que algum presidente uma mesa diretora do congresso vá tomar uma decisão que contraria frontalmente a nossa decisão criminal por que porque o congresso é composto de forças dispares a eventual condenação de um parlamentar traz imediatamente a cobiça de outros de outras pessoas que se encontram na lista de suplentes que evidentemente recorrerão a esta corte para pleitear a substituição e é isso que nós temos que evitar não é e não fomentarmos conflitos entre intrapoderes ou entre os poderes veja vossa excelência que nós estamos de acordo em quase tudo quer dizer nós estamos eu estou entendendo que a decisão condenatória deve prevalecer se for imposto regime fechado semiaberto ou mesmo aberto essa essa decisão se executa logo após o trânsito em julgado eu digo mais tal como vossa excelência agora oralmente veiculou que nós temos que declarar e comunicar ao congresso nacional e no caso a câmara dos deputados que estamos aplicando essa sanção adicional mas o que eu digo enfatizo e mantenho é que nós não podemos usurpar a competência do congresso nacional que está estabelecido taxativamente no artigo 55 parado segundo da carta da república e nós aqui desde já decretamos a perda do mandato sem aquele procedimento lá estabelecido voto secreto maioria absoluta e ampla defesa procedimento instaurado pela mesa mediante a provocação sim mas evidentemente esse procedimento é declaratório ele não pode ser um procedimento de mérito não é indica que mesmo os casos de perda declaratada pelo pra justiça eleitoral nós tivemos refregas institucionais por conta de impasses verificados aquele cérebro caso por exemplo mandato de segurança em relação ao senador expedito expedito filho pois é naqueles casos a decisão nossa era expressa era expressa mas agora imagine imaginemos uma decisão em que nós mesmos digamos que não a palavra final não é nossa a palavra final é a questão não é nem saber se vão fazer ou não vão fazer a questão é saber se nós devemos fazer isso essa é a questão não tem que se cogitar se eventualmente haverá descumprimento é a obrigação do Supremo Tribunal Federal aplicar a Constituição Federal determinando a perda do mandato em decorrência da suspensão dos direitos mas veja que interessante mas o parado segundo da carta do artigo 55 diz declarará nas hipóteses que enumera e quando se trata de condenação criminal transitada em julgado a Constituição usa a expressão claríssima decidirá a mesa da Câmara do Senado decidirá não será meramente declaratório agora ou a menos que temos a menos que que nós aqui interpretemos essa expressão tão clara de forma divergente inclusive de forma contrária que a Assembleia Constituição decidiu o voto de Vossa Excelência foi brilhantismo como sempre mas apenas para destacar a Constituição ela é taxativa perderá o mandato o deputado ou o senador que perderam e tiveram suspensos os direitos políticos isso aqui é em clara e cesta de interpretar mas temos aqui vários argumentos interdisciplinares e de direito positivo que convergem exatamente para esse nosso poder dever é por isso ministro que eu trouxe o exemplo histórico porque perde o mandato imediatamente o vereador o prefeito o governador o próprio presidente da república respeitado o rito próprio mas em se tratando do tribuno do povo do delegado da nação como diziam os franceses na época revolucionária estes tem historicamente uma proteção especial eu respeito o ponto de vista de vossa excelência que é os mandatários do povo agora num estado de direito que é o que prevê a constituição federal será que os mandatários do povo podem continuar falando pelo povo depois de condenados criminalmente é compatível o exercício de um mandato parlamentar por alguém condenado a 7, 8, 9 anos de prisão é essa questão sem ainda antecipar o meu voto mas a respeito de uma observação aqui feita pelo eminente ministro revisor até que ponto a interpretação histórica dos trabalhos da assembleia constituinte até que ponto essa interpretação pode condicionar o exercício pelo supremo da jurisdição constitucional essa indagação eu a faço por que? porque eu me lembro quando o Supremo Tribunal Federal ao julgar ação direta de constitucionalidade número 4 a DIN 4 de que foi relator o eminente ministro Silvio Sancho estabeleceu-se uma grande discussão a regra inscrita no parágrafo terceiro do artigo 192 da constituição que cuidava da taxa de juros reais taxa de 12% ao ano seria uma regra auto aplicável ou como sustentava então o PDT autor da ação direta dependeria de complementação normativa mediante edição que jamais ocorreu de lei complementar até que depois veio a ser derrogada essa regra por força de uma emenda à constituição pois bem lembra-me que o PDT produziu nos autos uma declaração assinada por mais de 400 antigos constituintes que participaram dos debates da assembleia constituinte que se realizou entre fevereiro de 87 e 5 de outubro de 88 sustentando de modo claro que a intenção deles constituinte era a de que a norma inscrita no parágrafo terceiro do artigo 192 fosse uma norma não auto aplicável e portanto essencialmente dependente daquela interposício legislatórias pois o Supremo Tribunal Federal discutindo essa questão entendeu que esta corte no exercício da jurisdição constitucional não está e não pode ser pautado pelo tior pelo conteúdo dos trabalhos desenvolvidos no seio da assembleia constituinte ainda que aqueles debates parlamentares possam indicar algum caminho a ser seguido mas exatamente mas isso não condiciona o Supremo Tribunal no exercício da jurisdição constitucional tanto que esta corte culminou por proferir uma decisão em sentido diametralmente oposto àquele alegadamente pretendido pelos constituintes então esse também é um tema importante que suscita o eminente ministro revisor e é claro será também certamente objeto de discussão quando no curso desta na mesma linha interpretação que o tribunal desenvolveu a partir inclusive da prática constitucional em relação à fidelidade partidária veja que o constituinte inicialmente até por razões históricas explicáveis havia supresso a possibilidade de perda do mandato em decorrência da infidelidade partidária depois o tribunal faz em função inclusive de episódios vários até mesmo deste caso do mensalão o tribunal faz uma leitura e percebe que todo o sistema eleitoral com o quociente eleitoral a participação dos partidos políticos deveria fazer uma releitura de todo o sistema e por exemplo na discussão sobre a lei da ficha limpa nós fizemos uma redução teleológica da presunção da inocência porque entendemos absolutamente coerente que um candidato a um concurso público que tem um inquérito pode concorrer e parlamentares com folha corrida medida a metros podem transitar tranquilamente pela vida pública isso aí ficou custando o voto nós temos nós temos aí um vasto e muito são temas instigantes importantes e é muito relevante que tanto vossa excelência como relator como agora o eminente ministro revisor ambos em votos muito bem estudados suscitem essas questões que elas têm que ser examinadas e enfrentadas pela corte para a resolução desse tema em particular mas eu proponho que continuemos na segunda-feira na segunda-feira continuamos esse debate está bem? claro está bem? então está encerrada essa sessão e aí Obrigado.